A máquina que ninguém quer ver é só o final Ninguém quer ver o cara Possa aí apanhando É só o freno Faz o brinqueixo Rapaz olha, é a maior linhada da minha vida Caraca Filma isso Três Filma isso, três na linhada Eu peguei o espargo Papai é bravo demais Olha isso, olha a linhada do papai Aí o pai está descontrolando Vem, olha a linhada do papai Vai dançando que é mole Vai dançando que é mole Vem, olha a linhada do papai Eu vou fazer o ônibus. Vai aqui Hahahaha Então Tem um pouco quente agora batendo na minha cara Tem um pouco quente Tem um pouco quente Agora? Tá filmando Calma, calma, vai sair Tem um pouco em cima